Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta quarta-feira, dia 6 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço convite para você assistir também o Veja GSA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço e a edição desta semana já está disponível com Nathalie de Gouveia, presidente da Vela Company no Brasil. Acesse lá e assista todos os episódios. As bolsas europeias e futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. A possível fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol esquentou o mercado ontem. A agência Bloomberg informou que a Azul contratou dois bancos para assessorar a companhia numa possível operação com a Gol. O radar econômico informou que a Azul já acompanhava de perto a recuperação judicial da Gol protocolada nos Estados Unidos no último mês de janeiro. Os analistas do Banco Bradesco BBI entendem que o movimento pode criar sinergias de receitas e custos entre as companhias. As ações de Azul e Gol ontem subiram 4% na Bolsa de Valores. Novos dados da balança comercial e da dívida bruta do Brasil, que serão publicados nesta quarta-feira, prometem esquentar o debate sobre a meta fiscal do país. E o IBGE divulgou há pouco que a produção industrial em janeiro recuou 1,6% e a previsão do mercado era de que recuasse 1,3% em relação a dezembro. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Guto Leite, gestor de fundos da Western Asset. Guto, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Western. Vamos nessa, Guto. Hoje eu começo falando da Bolsa num contexto geral, porque a gente tem visto o Ibovespa no negativo este ano, as Bolsas americanas chegaram a bater seus recordes, o Ibovespa ali no 128 mil, um pouco distante. Quero saber, no curto prazo, o que pode destravar a nossa Bolsa de Valores na sua avaliação? Olha, Diego, a leitura que a gente tem aqui na companhia está muito ligada às questões externas, às questões globais, capitaneadas pela discussão de política monetária nos Estados Unidos. A gente acha que esse é o tema crucial, né? Esse é o tema que direciona os mercados globais, que direciona o comportamento do investidor estrangeiro que vai, em maior ou em menor medida, buscar investimentos em mercados emergentes, e o Brasil está incluído nesse grupo, né, de mercados. Então, é importante na nossa visão que os investidores se convençam, né, ou voltem a ficar convencidos, como eles estavam no final do ano, de que o processo, o início do processo de afrechamento monetário lá nos Estados Unidos é algo que está para acontecer aí, talvez em meados do ano, é a nossa expectativa, é o que deve destravar, né, os movimentos nos mercados emergentes, na nossa Bolsa, assim como a gente viu ali em novembro e dezembro, que foram meses no qual a gente viu o estrangeiro buscando o nosso mercado, né, a gente viu não só o nosso mercado, mas mercados emergentes em geral, talvez a China é uma exceção, depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente acha que o grande, o grande trigger, o grande catalisador para os mercados é o início do processo de afrechamento monetário, ou o mercado vislumbrar esse início realmente de forma mais confiante. Tá certo, Guto. Um dos assuntos que esquentou o mercado ontem é a possível fusão entre Azul e Gol. Azul compraria os ativos da Gol, que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos no último mês de janeiro. A Bloomberg informou que a Azul teria contratado dois bancos para assessorar a empresa nessa operação, e as ações das duas companhias na Bolsa brasileira subiram 4% ontem. Quero entender como vocês avaliam essa possível operação e como que é recebido o setor aéreo como um todo também na Western, considerando toda a crise que o setor enfrentou e enfrenta ainda. Gol não é a primeira a entrar com o RJ lá nos Estados Unidos, a Latam também passou pelo mesmo processo, saiu. Como é que vocês enxergam esse setor para o futuro? Olha, Diego, acho que o final da tua fala descreve um pouco a nossa leitura aqui na Western. É um setor, o setor aéreo é um setor que a gente acompanha um pouco mais distante aqui. Em geral, não fazemos investimentos relevantes no setor. Algumas vezes, há movimentos táticos e fundos que têm esse perfil, mas realmente a gente acha um setor muito complexo na dinâmica dos seus custos, da demanda, na dinâmica até mesmo regulatória, barra limitação de oferta, vamos dizer assim. Então, é um setor que a gente, como eu disse, acompanha um pouco aí no canto do radar ali, para usar uma alusão do setor. Mas, assim, acompanhando esse processo, como você acabou de descrever, de azul e Gol, obviamente a gente entende que, dadas as condições financeiras mais difíceis, complicadas da Gol, e dado o diferencial operacional que a gente vê na azul, de consistência, a gente acha que pode ser um deal interessante para o setor e para as companhias. Certo, Guto. O IBGE divulgou há pouco a produção industrial de janeiro, a produção caiu 1,6% em relação a dezembro, mas eu quero ampliar um pouco essa discussão, porque o governo tem anunciado, desde o ano passado, novas políticas de incentivos à indústria. O novo PAC, que prevê investimentos privados e públicos de quase 2 trilhões de reais, e, recentemente, a nova política industrial também, que prevê financiamentos de até 300 bilhões de reais, até o ano de 2026. Quais setores ou quais empresas da Bolsa podem ser influenciadas por esse movimento, podem ser afetadas positivamente ou negativamente nos próximos meses? Então, Diego, até aproveitando o gancho nesses indicadores que você colocou, e nessas políticas, a gente tem uma visão até relativamente construtiva para crescimento da economia esse ano. O que a gente está falando, é o nosso economista aqui, o Adalto Lima, tem uma visão por volta de um PIB que pode estar crescendo entre 1,7 e 1,8, o que é, sim, uma desaceleração vis-à-vis um ano em que a gente teve o agro muito forte, que foi o ano passado, que contribuiu. Mas, ainda assim, na nossa visão, é um crescimento interessante, principalmente se a gente coloca em perspectiva que, na nossa visão, é um crescimento com um nível de inflação controlado. Então, por que eu estou colocando esses pontos? Porque quando a gente junta um crescimento ok, inflação controlada, o conjunto dessas duas coisas permite ao Banco Central continuar na sua trajetória de corte de juros. E aí, quando a gente fecha o pacote desses três pilares, mais a questão de mercado externo que eu tinha trazido anteriormente, a gente acha que é um ambiente muito propício para o que a gente chama aqui de cíclicos domésticos, que são as empresas com operações eminentemente locais, que tiram aqui o seu sustento, a sua renda, a sua receita do mercado doméstico, e que se favorecem da combinação desses três fatores. Crescimento ok, inflação controlada e política monetária em processo de afrouxamento. E aí a gente pode estar falando de setores que são diretamente impactados ou beneficiados por esses programas de investimento que você tem colocado. Eu cito, por exemplo, o setor de infraestrutura. A gente gosta, por exemplo, do setor de infraestrutura de transporte ferroviário, por exemplo. A gente acha que tem oportunidades muito interessantes. A gente gosta bastante do setor de utilities, que se beneficia dessa construção de fatores, mas a perspectiva da necessidade de investimento que o país tem. Então, são, por exemplo, dois setores que eu poderia citar que são beneficiados pelo conjunto desses fatores. Poderia falar também do setor de construção civil, que é outro setor que, tanto de, vamos dizer assim, de produtos de entrada quanto produtos de mais média e alta renda, que se beneficiam desse conjunto de fatores, que acabam no final do dia, vamos expandir um pouquinho mais aqui, que acabam no final do dia garantindo que você tem espaço para um crescimento de massa salarial, que afeta positivamente setores ligados a crédito, que ajudam, novamente, setores ligados a crédito a mostrar uma inadimplência controlada, que ajudam eles a voltarem a expandir crédito. Então, você tem diversas, essa combinação traz diversos efeitos positivos que vêm se somar a esses programas que você citou. Para favorecer diferentes setores da economia. Então, varejo sensível a crédito tem nomes que a gente gosta também. Parte de locação de veículos é outro setor que a gente gosta. Então, você vê, estou citando diversos setores que são ligados à economia doméstica, a gente vê num bom momento. Certo, vou falar um pouco também dos investidores estrangeiros, porque falamos na primeira pergunta do momento atual do Ibovespa, 128 mil pontos, já esteve pior, mas também já esteve melhor. E outro dado que é interessante para essa discussão é que os estrangeiros sacaram 18 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira este ano, segundo a B3. A questão internacional do início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos é o único fator que explica essa retirada de recursos da Bolsa brasileira ou existem outros fatores que também estão pressionando esse investidor específico também, Guto? Assim, Diego, a gente acredita que o fator de primeira grandeza, por ordem de importância, o mais importante é a perspectiva de política monetária nos Estados Unidos. É só a gente, por exemplo, contrastar o que aconteceu no último bimestre do ano passado e o que aconteceu no primeiro bimestre deste ano. E o que tem de diferente? O que tem de quebra aqui? Você tem no último bimestre do ano passado, você tinha uma visão para a política monetária americana, para a perspectiva de consolidação do cenário de pouso suave, de soft lending, que é algo que está na cabeça dos investidores e para a ação, e para o FED poder começar a cortar os juros. E aí, quando a gente move para o primeiro bimestre, o que acontece é que esse cenário sai um pouco da cabeça dos investidores. Da cabeça não, mas sai da precificação e a gente tem esse comportamento diametralmente oposto, de entrada de recursos aqui no último bimestre do ano passado e saída no primeiro bimestre deste ano. Então, esse é o fator de primeira grandeza na nossa leitura. Mas a gente não pode descartar um outro fator externo também, que é a questão da China. Principalmente porque a China é importante. Ela é importante para a nossa economia, é um grande parceiro comercial brasileiro, mas ele é importante, quando a gente fala de bolsa, para alguns segmentos que são importantes, por exemplo, no índice, são importantes em termos de liquidez, de tamanho, principalmente ligado ao setor de materials, que a gente chama, principalmente o setor de siderurgia, mineração. Impacta outros setores ligados à comodidade também, mas você tem essa leitura. Então, você vê esse setor, esse segmento da bolsa sob pressão. E isso acaba ajudando com que o índice, vamos dizer assim, no deslanche, e você vê saída de recursos estrangeiros nesse segmento da bolsa, o que ajuda também a explicar essa mudança de humor. E o que tem acontecido lá na China? É uma dúvida sincera, real, dos investidores em relação ao nível de crescimento sustentável da economia chinesa. Existem sim questões geopolíticas, questões de governança, questões de regulação, mas se a gente for traduzir talvez numa preocupação central, numa métrica central, as preocupações em torno da perspectiva de crescimento da economia chinesa. Então, a gente acha que, novamente, o fator de primeira grandeza está ligado, sim, à taxa de desconto do mundo, que é dado pela política monetária nos Estados Unidos, e aqui, no nosso mercado, essa visão do Brasil como uma proxy de bolsa, uma proxy de bolsa de commodities, uma proxy de China, sobre esse segmento específico. Tudo isso para dizer que a gente acha que, nesse momento, o que explicou janeiro e fevereiro, está menos ligado às nossas questões do que a questões globais. As questões globais têm dominado o que acontece com a nossa bolsa. Aí você pode falar, por exemplo, mas mesmo com a questão de política monetária lá nos Estados Unidos, com a Treasury abrindo, o S&P andou e a gente não andou. Aqui a gente tem uma leitura que, daí, o que você teve foi, na verdade, uma temporada de resultados bastante sólida nos Estados Unidos, que ajudou, principalmente, puxada pelas maiores empresas de tecnologia, ajudou a dar sustentação ao índice. Indicadores econômicos lá nos Estados Unidos, obviamente, quando eles vêm mais fortes, eles postergam esse codo do afluxamento da política monetária. Por outro lado, isso é um sinal de que o lucro das empresas americanas ainda está preservado. Então, ali, você tem algum bônus desses indicadores. A gente fica só com o ônus que fica só com o impacto da taxa de desconto, né? Mas lá você tem algum bônus e, novamente, uma temporada de resultado positivo. Além, obviamente, nós estamos inseridos nos mercados emergentes. Toda vez que a volatilidade aumenta, as dúvidas de cenário aumentam, em geral, o nosso beta, né? A nossa resposta acaba sendo um pouco mais relevante ou mais com maior volatilidade do que os mercados centrais, vamos dizer assim. Certo. A questão fiscal aqui do Brasil, a política fiscal brasileira, perdão, ela ainda afeta, seja investidor estrangeiro, investidor institucional, ou a pressão desse assunto específico sobre as contas públicas do país diminuiu recentemente depois dos dados de arrecadação de janeiro, foram melhores do que o esperado e a projeção de um déficit, de um rombo menor para as contas do país. É um assunto que era o primeiro plano alguns meses atrás, está ficando em segundo plano agora ou não, Guto? A gente entende que sim, né? A gente entende que é um problema de fundo, é um problema que a gente não tem que esquecer, mas ele foi colocado um pouco de lado vis-à-vis dessas questões globais que eu acabei de citar, tá? Novamente, essa discussão é super importante para a gente pensar inflação de longo prazo, pensar taxa de juros de equilíbrio, que vai impactar a taxa de desconto que a gente usa para precificar os ativos de risco, entre eles a Bolsa, né? Mas é uma questão que foi, vamos dizer assim, postergada no tempo, né? Na cabeça dos investidores, foi jogada um pouco mais para frente, justamente porque a gente não tem uma trajetória explosiva, né? No curto prazo e você tem o domínio dessas questões globais nesse momento. Certo. Você falou de balanços no exterior, tem temporada de balanços aqui no Brasil também, a Petrobras, uma das empresas mais esperadas pelo mercado, vai publicar resultados trimestrais na quinta-feira amanhã. Existe algum temor em relação ao pagamento de dividendos? A fala de Jean Paul Prats, a Bloomberg, de que a empresa pode pagar menos dividendos, mudou a tese para a Petrobras? Ou ainda não? Aquele otimismo que a gente viu no ano passado, até no início desse ano, ainda está mantido, ainda tem força maior em relação à fala que a gente teve na semana passada? Legal. Como você colocou, até fazendo um ponto antes da gente entrar especificamente na questão dos dividendos, a nossa temporada de resultados está avançando, a gente está chegando quase à metade, pegando ali o IBX 100, as 100 maiores empresas, a gente está quase chegando à metade da temporada, por enquanto, uma temporada ok, vamos dizer assim, na nossa leitura, com um viés um pouco mais positivo para alguns segmentos aqui na economia doméstica, e aí vem Petrobras, a gente sabe que, apesar da gente estar chegando à metade em número de empresas, a gente já teve os grandes bancos e já teve Vale divulgando, então, se a gente pensar em massa de lucro da Bolsa, que vai afetar ali o lucro por ação, vamos dizer assim, do IBX, a última grande empresa que falta é Petrobras. Eu fiz esse panorama que eu acho interessante para os investidores acompanharem, uma coisa novamente é o impacto desse grupo, Petro, Vale e os grandes bancos sobre a massa de lucro, e o outro é um pouco tentar sentir como as empresas estão refletindo nos seus números o ambiente macro, que a gente tem lido novamente como construtivo. E aí a gente vem novamente para a Petrobras, entrando diretamente na sua pergunta, primeiro, o lucro da Petro é relevante para essa massa, mas a questão central na cabeça dos investidores, como você bem colocou, é a questão do pagamento de dividendos. E aqui novamente, para contextualizar por que isso é verdade, porque a Petro está num momento único, não é de hoje, ela vem, ano passado foi um ano excelente para a companhia, a companhia vem colhendo os frutos de toda a reestruturação que ela passou de 2000 até agora, e isso tem permitido a empresa gerar caixa de forma muito sólida, o grande destaque em termos de geração de caixa aqui dentro das empresas estadas, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente teve no ano passado uma troca de governo, uma troca de grupo político no comando do governo federal, e isso obviamente trouxe preocupação. E o que a gente tem visto desde lá? A gente tem visto um discurso mais, vamos dizer assim, agressivo, vamos dizer assim, mas uma prática muito mais alinhada aos interesses dos acionistas, dos stakeholders em geral, dos acionistas, do próprio governo federal que precisa dos recursos para fazer as suas políticas públicas, e eu acho que novamente isso que foi acontecendo ao longo de 2023 vai ser um teste, vai ser testado novamente com a divulgação de resultados que acontece essa semana. por isso que eu dei esse contexto, essa diferença entre discurso e prática. Os investidores têm olhado para a prática. O discurso algumas vezes sai um pouquinho do tom, vamos dizer assim, obviamente isso gera volatilidade, mas se a gente olhar a performance da ação da Petra no ano passado, a gente olha que os investidores estão focados na prática. E eu acho que esse vai ser o fiel da balança do resultado nessa semana. Mais do que obviamente a fala do CEO trouxe alguma volatilidade na semana passada, mas os investidores tanto aqui quanto lá fora vão olhar a prática da distribuição de dividendos e tentar entender o tratamento daqui para frente. Então a gente acha que é um momento importante para a tese, a gente acha que esse é o fator principal que tem ancorado as expectativas dos investidores, esse retorno de caixa para o acionista. Porque se a empresa está nesse momento único de geração de caixa que permita que ela faça todos os investimentos que ela precisa, faça todo o desenvolvimento interno que ela precise e ainda retornar um caixa relevante para os acionistas, é esse teste, essa prova que os investidores querem para olhar para frente. A gente acha que isso que vai determinar o comportamento das ações da Petro olhando o médio prazo. Está certo, Guto Leite, gestor da Western Asset. Obrigado pela participação no Veja Mercado, o papo foi bacana e as portas do programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado, até, Diego. Valeu, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque no dia no mercado financeiro porque o IBGE divulgou há pouco a produção industrial de janeiro. A produção caiu 1,6% em relação a dezembro e a previsão era de que caísse 1,13%, um número um pouco pior do que o esperado. O governo tem anunciado dia após dia novos incentivos à indústria aqui no Brasil. Serão 300 bilhões em financiamentos até 2026 e grandes empresas, montadoras principalmente, têm anunciado os investimentos aqui no Brasil. Além do dado de balança, do dado de produção industrial, tem também balança comercial. Acaba de ser divulgada. O Brasil teve superávit de 4,3 bilhões de dólares na balança entre importações e exportações no mês de janeiro. Já as transações correntes, dado divulgado pelo Banco Central, tiveram um déficit de 5 bilhões de dólares no mês de janeiro. Além disso, na agenda do mercado, teremos amanhã a publicação dos dados trimestrais da Petrobras, do quarto trimestre, e também o saldo da dívida bruta do Brasil. Na sexta-feira, payroll, dados de emprego dos Estados Unidos. O dólar abriu dia em queda de 0,5%, cotada a R$ 4,93, e os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá.